Está se aproximando o Natal. Luzes multicoloridas condecoram a principal praça da cidade de Rio Branco. Nós estamos no espaço da Avenida Getúlio Vargas, o mais visitado por todas as pessoas que vieram prestigiar esse momento em que as luzes do Natal foram acesas pelo prefeito da capital, Tião Bocalom. O que você achou da iluminação, Samara? Ficou ótimo, ficou bem maravilhoso, bonito, muito bom, diferente, né? Isso é bom, todo ano algo diferente é bom. Achei a decoração interessante, né? Bonita. E um atrativo aqui pra população em geral, principalmente pras crianças, né? Ver o Papai Noel. E essa é uma realização, né? Trazer a criança aqui pra passear, pra brincar. Ela tá muito ansiosa em casa, né? Com essa questão da pandemia, não tá podendo sair de casa. E poder sair de casa assim pra passear é a felicidade dela, né? Muito lindo, bem iluminado, bem alegre, simbolizando bem o Natal mesmo. Alegria, paz, união. Não podia perder, né? Muito lindo, bem vestido, muita iluminação, não tinha como perder. Ah, esse momento é de grande felicidade, né? A gente comemora após uma pandemia aí, né? Que a gente tá tentando vencer. E tem esse momento feliz, né? Que pra gente é um marco. A entrada no Natal e chegada do Ano Novo. A gente é sempre um momento feliz, né? Lucas, você veio à praça trazendo a sua família. É pra aproveitar o momento. Aproveitar o momento, cada momento que passa. Porque a gente aprende que cada momento é único. A população que veio dos diferentes bairros da cidade elogiou o trabalho que a prefeitura desenvolveu por meio da Secretaria de Infraestrutura. Poder oferecer isso para os nossos munícipes. Isso é de uma alegria tamanha. Muito, muito grande mesmo. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade de poder, junto com toda uma equipe, realizar esse trabalho. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto